Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Ivan Max pelo amável convite e coube a mim, então, a honra de apresentar a professora Tele, que é uma professora da pós-graduação da literatura brasileira aqui da nossa faculdade e também é professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros aqui da universidade também. O nome da professora Tele está profundamente ligado ao nome do Mário de Andrade por toda a sua vida dedicada aos estudos da obra desse escritor, até com algumas incursões em outras áreas que o polígrafo atuou como a fotografia. Entre os livros que a Tele publicou, nós podemos destacar, são muitos, e ela também orientou muitas pessoas, o número, se vocês olharem o currículo lápis dela, o número de orientações, mestrados, doutorados concluídos é realmente gigante. Vários professores que vocês conhecem em várias universidades no Brasil inteiro e até no exterior, foram orientados pela professora Tele. e entre os inúmeros livros publicados dela, nós podemos destacar o trabalho que ela teve recentemente com a edição da obra de Mário de Andrade para uma editora que foi a Nova Fronteira do Rio de Janeiro, que foi uma editora que fez um acordo com a família do Mário de Andrade para que as publicações fossem feitas, então, sob os cuidados de coordenação da professora Tele. Então, foi um trabalho bastante extenso, mas a qualidade dessas publicações foi realmente muito cuidada. Também podemos destacar o trabalho dela, a edição crítica do Makunaíma, que é um ícone em edições críticas. A nova edição do Turista Aprendiz, que foi feita agora em 2015 para o IFAM, ela coordenou um projeto temático na FAPESP, IEB e Fefeleche, que estudou os manuscritos, a correspondência e a marginália desse escritor, Mário de Andrade, também. O trabalho da Tele valoriza muito as fontes primárias e provavelmente é desse viés que veio o interesse dela pelo estudo do processo de criação. Então, a Tele é uma das pessoas que no Brasil se tornou uma das pessoas que iniciaram o estudo de crítica genético no Brasil, então, sem mais delongas, então, passo a palavra para ela. Muito obrigada, Tatiana. Eu me sinto muito honrada e muito contente de estar aqui com vocês nesse terceiro seminário e esse convite eu ponho entre os acontecimentos importantes do meu trabalho, porque eu acho que vale sempre muito se conversar com os jovens, com os estudantes. Esse tema que eu trago ao terceiro seminário do curso de pós-graduação em literatura brasileira é um tema de multiplicadas faces, no qual os assuntos ultrapassam e muito o espaço e o tempo de uma aula. A amplitude desse tema, posto que se liga à obra de um polígrafo, obra vasta, faz com que eu me restrinja à parcela da obra do literato. E nessa parcela eu tome a criação do artista apenas. Editar Marquandrade implica, ao meu ver, história e análise, e eu divido esse trabalho em duas chaves, se você puder. Eu tomo como mote estes versos do Lundo, do escritor de Cício, um poema escrito em 28, que faz parte da Costela do Grangão. Os versos são estes. Eu sou um escritor difícil que muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar, de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escureza. Eu imendo que se procura a luz nesta escureza. Uma escureza que nós sabemos que não se dissipa completamente. E que significa as interrogações que surgem no trabalho de quem se dispõe a editar Mário de Andrade hoje. Interrogações que precisam, que devem surgir para aqueles que lidam com éditos e inéditos. E mesmo quando tomam como base as edições tiradas em vida pelo escritor, devem reconhecer que ali pode ter, haver ocorrido desvios de um projeto quanto em compreensões, quanto ao vocabulário, quanto às soluções de estilo. Sempre há desconfiança, quanto ao zelo da revisão, quanto ao zelo da composição em cumprir uma norma ortográfica. Deve entender que as edições príncipes e que as edições em vida não significam a vontade do autor, como se ouve constantemente se dizer, mesmo porque essa vontade se coloca na esfera do desejo, da avolição de um indivíduo e são, portanto, impossíveis de ser aprendidas. Devem entender que existe um projeto, um projeto a ser desvendado, sobretudo nos manuscritos, na complexidade dos manuscritos, sujeitas à interpretação do crítico que se inclina sobre o projeto. O projeto que está em cada obra, que pode ter linhas comuns quanto a proposta do Mário da língua, do emprego da língua portuguesa falada no Brasil. Mas, essa linha geral, ela é quebrada no projeto de cada livro. Nós vemos que Mário se sabia um escritor difícil. Eu estou puxando desses versos, essa expressão, para que ela sirva ao nosso raciocínio. E esse escritor se manifesta nas edições em vida que vão do primeiro livro de 1917 até fevereiro de 1945, quando morre Mário de Andrade já tendo engrenado o seu projeto das obras completas. Então, nós vemos que, em 1917, nós temos um autor desconhecido. Não é apenas um autor novo, é um autor desconhecido. Quem é esse poeta? Mário Sobral. Um poeta que se esconde num pseudônimo, Mário Sobral. Acredito eu que venha da leitura encantada que, nessa época, ele realizou de um poeta, então, na cabeceira de muitos escritores. O português simbolista Antônio Nobre. foi arrojado nas suas construções, buscando ritmos no poema que se ligavam também à música. Mário Sobral edita com as suas economias um livro que se chama Há uma gota de sangue em cada poema. Todos esperavam poemas vinculados ao parnazianismo, à temática do parnazianismo ou do simbolismo. De repente, surge este livro que trata da guerra. Da guerra e num viés pacifista que é rompido apenas numa acusação ao Kaiser. Um poema, apenas os outros poemas, denunciam o aspecto desumano das guerras, o absurdo das guerras e não tratam o alemão como um inimigo. E esse, Há uma gota de sangue, em cada poema, trazia uma rima arrojada, o vento com seu ou marcada por uma onomatopáica. Isso, na época, não era absolutamente esperado. A crítica louvou a grandeza de alma do poeta, mas apontou esse arrojo seu como uma inconveniência. O livro foi não só pago com as economias do Mar de Andrade, numa gráfica que absolutamente não era uma editora, apenas imprimia o livro, os livros. E há cartas, há depoimentos dele, as cartas, do seu trabalho em acompanhar a impressão. e acompanhar a execução desse projeto que mostrava a gota de sangue pingada em cada poema. A gota de sangue, que, como vocês veem, ela é uma gota estilizada muito bem, muito bem elaborada, muito bem sacada. Vocês já viram penas de caneta, daquela que se mergulhava no tinteiro? Então, essa gota, ela é desenhada com um pequeno aperto, um pequeno pescoço, como se fosse uma pena ao mesmo tempo que uma gota de sangue. Isto é, a pena se transforma nessa solidariedade para com aqueles que haviam sido lesados pela guerra. O poema do qual eu falo é justamente esse. O vento reza um cantochão, cantochão da liturgia católica. Vocês observam que não há pontos finais. Os versos terminam com reticências. Esses versos, essa forma de pontuar, deixando aberto o pensamento, vai ser reelaborada em 21, 22, com o verso harmônico em Pauliceia desvairada. E vocês veem, há uma frase telegráfica. O vento reza um cantochão, meio-dia, ponto. Um crepúsculo indeciso gira desde amanhã na paisagem funesta. De noite, tempestou, chuva de neve e de granito. Agora, calma e paz. Somente o vento continua com seu ouro. Quer dizer, essa rima decalcada na onomatopália. Vocês, nós podemos observar que esse autor que se escondia no pseudônimo vai participar da Semana de Arte Moderna em 22 e vai escrever e publicar também as suas expensas, isto é, as suas economias de professor no conservatório e de jornalista, para pagar a gráfica. E esse livro fundamental para o modernismo, que sai em 22, qual é mesmo, vocês se lembram? Uma policeia desvairada, uma policeia desvairada com a sua capa, traje de aleguim e com a sua estrutura de traje de aleguim, graças ao verso harmônico e ao verso melódico. Enfim, não é hora de se cuidar disso, mas um modernista que publica seus contos de primeiro andar, isso na década de 20, publica Lozango Kaki, publica Clã do Jabuti, o romance Amar, Verbo Intransitivo, tudo às suas costas. Em Lozango Kaki, ele consegue a bela capa do Dica Balcante. E Marte Andrade vai se afirmando, mas ainda não tem o aplauso do público, não tem a leitura. De muita gente. Em 1928, nós estamos dentro daquele racha entre os modernistas de 1922, em torno de uma arte que pensasse o Brasil de uma forma crítica, que reunia Mar de Andrade e Oswald de Andrade, ou que considerasse o Brasil de um modo ufanista, sem crítica, que eram os verde-amarelistas e a corrente da luta. Pois bem, Mário escreve Macunaíma. Macunaíma tendo como matriz principal o lendário, isto é, os mitos, as lendas e os contos, recolhidos por um etnólogo alemão chamado Koch-Grubeck. E essa matriz que já se ligava. É importante que nós percebamos que a literatura tem as suas lendas, as suas encenações, mas tem também a matéria que é desencavada na pesquisa. E essa matéria contém muitos aspectos da história literária. Zemacunaíma surge, penso eu, porque no grupo modernista existia uma figura que era a do historiador Paulo Prado, aluno do Capistrano de Abreu. E tenho para mim que vem daí e vem também, no caso do Mário de Andrade, leituras antigas, leituras de um neto de um escritor que se interessava por autores que falavam sobre o Brasil. que, de algum modo, legara tanto pouco na sua biblioteca, porque foi vendida em grande parte, a do avô do Mário, mas alguns livros que ali tinham permanecido. E esse aspecto, essa herança, entre aspas, se liga a essa pesquisa que os modernistas, sobretudo Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Arcila, empreendiam a respeito do Brasil. Na história, vocês veem o Pau Brasil, decalcado nas crônicas, nas matrizes, e vocês veem o Mário de Andrade na biblioteca dele, lendo Capistrano de Abreu, ganhando de presente de aniversário de um modernista, Luiz Aranha, um exemplar da obra que mais do Capistrano, a obra-chave ligada aos mitos indígenas, que é o Hatchan Mikuí, Os Caxinawás do Rio Ipapuçu, que é uma coletânea de mitos e de lendas, e que traz também um vocabulário indígena. Seu Mário ganha isso no aniversário dele em 1925. Em 1925, ainda, quando ele escreve a carta aberta ao Alberto de Oliveira, ele já está usando expressões como Serrapilheira, Serrapilheira, que é aquele mato que cerca atributos tapanhumas, ou, nesse caso, não tem os tapanhumas ainda, mas que é ligado ao espaço dos indígenas presentes nessa obra. E o Mardinrade se encontra, em 1925 ou 1926, com o Makunaíma, Makunaíma, que é aquele deus safado, preguiçoso, herói e anti-herói, conforme as suas proezas, encontra com outros personagens indígenas de igual pilate. Em 1926, o Mardinrade está escrevendo o Makunaíma, juntando notas de trabalho e, nas margens do Fon Roraima, Tsum Oinoko, que é o livro em que Igor Gromberg recolhe um grande vendário indígena dos índios. Taulipangue dos índios com quem ele havia convivido, uma coxista também, não é? E nesse, esse lendário que performa o segundo volume da obra, Nesse volume, Mário começa a escrever o Makunaíma. Quer dizer, na história do índio que deixa de se casar com a filha do sol, ele esboça o que será o capítulo 8 de Makunaíma. Vem a soma. Então, em 1926, ele já está escrevendo o Makunaíma. No fim do ano, ele pega essa tralha toda de notas, bibliografia, esboço, sabe-se lá o quê, porque não se tem mais, e vai para Araraguara, para a chacra da Saducaia do primo e grande amigo dele, Pio Lourenço Correia, que a quem ele apelidara Tio Pio, não era Tio, era Pio. E lá, ele escreve duas versões e conta para todo mundo, por isso que eu digo, a encenação que a literatura desenha e muitas vezes se impõe e que nós piamente repetimos. Ele escreveu Makunaíma em uma semana. Ele próprio diz numa carta que Makunaíma foi resultado de um longo e árduo preparo. Mas essa ideia da semana foi propalada em cartas até com contradições a um dos seus correspondentes. Ele disse em cinco dias, vai diminuindo. A verdade é que no fim de 26, no fim de dezembro de 26 e no começo de janeiro de 27, ele escreveu as duas primeiras versões, das quais só restaram, ele só guardou a primeira página. E essas versões foram seguidas, sabe-se lá de quantas, porque o manuscrito entregue a Grática de Eugênio Cúpulo, esse manuscrito não se tem mais. A verdade é que em 28, modernista, conhecido, mas aplaudido apenas no seu meio, não é? Ele publica novamente às suas custas, Makunaíma, o herói sem nenhum caráter. Observem que esse aposto não contém uma vírgula. Isso é importante, daqui a pouco nós voltaremos a esse ponto. Mário publica, ele é um modernista aplaudido no seu grupo, mas um escritor maldito, de certo modo. Makunaíma me disse uma contemporânea do Mário que já nem vive mais, Makunaíma não entrava em casa de família. E de tal modo que o episódio das três normalistas, que o Makunaíma canta às menininhas da Escola Cartana de Campos, das meninas filhas de família, não é? Esse episódio, tamanha é a pressão que ele é, se sente obrigado a expurgar. que ele é, se sente obrigado a expurgar. Bom, então, vocês têm edição em vida, edição que tem fundo branco e letras e o título em vermelho. Mário guardará isso, Mário. Esse modernista, aos poucos, vai se afirmando e vai conseguir que editores o procurem. Mas, esses editores, como todos os editores, aliás, prestam, como todos, acho que não, prestam pouca atenção ao texto. E nós vemos, na década de 40, quando, no Rio de Janeiro, um editor francês refugiado, porque era judeu e escavava a perseguição na Europa, Max Fischer monta a Amérique Edite e procura editar o Mário de Amade. E procura de tal forma que o Mário se irrita com isso, porque deseja que ele se torne seu autor exclusivo. Essa edição vai ser recolhida porque Mário de Andrade flagra nela um sem número de arbitrariedades, de infidelidades. Ele manda recolher e, a essa altura, ele está já se ligando àquele que será o seu editor, José de Barros Martins, da editora Martins de São Paulo. Antes disso, porém, em 1937, a editora José Olímpio, de José Olímpio Pereira, vem se dedicando a editar autores brasileiros contemporâneos. E traz e edita o Macunaíma do Mário de Andrade, também com problemas de fidelidade ao texto, mas não tão grandes quanto estes que o Mário de Andrade acusa está no exemplar de trabalho do Belas Artes. Belas Artes, depois dessa edição que será recolhida por conta dos erros, mudará o título, será os contos de Belas Artes, não mais Belas Artes. Nós entramos, então, num segundo aspecto do editar Mário de Andrade, que é um escritor difícil, dificílimo, eu diria, para os seus editores. Isso nas edições que sucedem, que vêm depois da sua morte. Entre essas edições que saíram com muitos problemas estão a Lira Paulistana e as poesias completas. Eu acho que aqui a gente pode falar rapidamente sobre as editoras que se ligaram a um projeto de editar Mário de Andrade. Eu, conversando com o editor Martins, isso em 78, eu sou antiga, como vocês vivem, para não usar um sinônimo piorzinho. Então, Martins me disse que Mário era importante, mas não naquela época era tão importante quanto nós pensamos. E que ele, Martins, tinha um dinheiro sobrando. Então, resolveu empregar nesse projeto das obras completas do Mário de Andrade. Acho eu que, como um editor de Faro, ele, Martins, havia percebido que Mário de Andrade seria, no futuro, um escritor muito lido e que teria muitas de suas obras esgotadas. Em 42, Mário de Andrade traça o plano das obras completas e ele vê pouca coisa. Vê os filhos da Candinha, vê o Macunaíma, que ele não chega a abrir o livro e escreve do lado, na capa, que esse livro deveria ser ainda emendado. Esse é o primeiro editor que trouxe um projeto para obras, para publicar, divulgar a obra do Mário de Andrade. Outro editor vem muito tempo depois que é e que se liga... Não mais a um projeto comercial, como foi o da America Edit, do Max Fischer, ou o da Libraria Martins. Mas um projeto que nasce na Universidade de São Paulo, a BUB. BUB, que se dizia de brincadeira, era a Biblioteca Universitária de Literatura Brasileira. E essa biblioteca trouxe a primeira edição crítica do Macunaíma, vinculada aos manuscritos e às edições em vida. Ela saiu em 78. Depois da BUB, considerando também o projeto institucional, veio a coleção arquivos ou ativos da Unesco, que editou escritores da América Latina e do Caribe. E essa edição arquivos, para essa edição arquivos, foi feita uma segunda edição crítica do Macunaíma, que teve uma tiragem em 1988 e outra em 1996. Ambas como a primeira edição crítica, ligadas à análise do projeto literário e aos manuscritos. Essas edições já se beneficiaram da crítica genética na análise dos manuscritos. Tanto quanto a anterior de 78 apresentaram, não apenas o registro das variantes, mas a identificação dessas variantes. se eram agréscimo ou supressão e procurando entender a razão estilística ou estrutural dessas variantes. Por exemplo, a questão que eu abordei há pouco, por que tirar o episódio das três normalistas. E o último projeto foi esse, no protocolo que juntou a editora Carioca Nova Fronteira Agir e o Instituto de Estudos Brasileiros. Vocês vão te perguntar por que a editora Marcos Andrade, em vida, designou como seu editor José de Barros Martins. E os Martins morreu e os direitos autorais ficaram soltos, ficaram descompromissados. E a família se ligou à editora Nova Fronteira Agir, condicionando que as edições fossem feitas mediante projeto Noieb, um projeto que contemplasse a riqueza dos manuscritos. Essa breve história das edições, eu passo A questão do projeto literário, que é o ponto que deve nortear, não só quem prepara edição do Mar de Brade, mas todos aqueles que preparam edições de romancistas, poetas, enfim, qualquer edição. Em suma, há que descobrir um projeto literário. E as edições do Mar de Andrade devem buscar esse projeto no manuscrito. O manuscrito que está nas notas de trabalho, mas em termos de texto completo, está sobretudo nos exemplares de trabalho. Exemplares de trabalho que eu ponho entre aspas e que o Mário inventou como um substantivo composto, não é? Exemplar de trabalho é aquele livro, aquele exemplar do livro sobre o qual é feita, são feitas rasuras. Esse exemplar é rasuradas, são cortados elementos, são subtraídos, são acrescentados trechos, são feitas correções quando há erros. A pontuação é mexida, há um deslocamento nas frases e esse exemplar que soma o texto impresso e a rasura, que como rasura só pode ser autógrafa, não é? Ele se transforma em um manuscrito. E um exemplo desse trabalho realizado pelo escritor está no exemplar de trabalho da primeira edição, que deu base à segunda edição do Magunaíma. Não é? As... Passa no anterior... Desculpe. Exato. Vocês estão vendo aí... É um... Eu peguei rasuras bem simples. Vocês veem como no primeiro parágrafo há um acréscimo, não é? Ele frequentava com aplicação a murua, a poracê, o dôrê, a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. E é acrescentado na máquina o bacororo. Por quê? Para dar uma cobertura fiel às danças? Claro que não. Mas eu pego, após o levio àsenas de duas mulheres que da outra іptUCU validate fonelet religiously, So, macunaíma, no final do livro, no epílago, há... É definido o narrador, que é o rapsodo, que fala, que conta os casos e os feitos de macunaíma na sala impura, numa narrativa, que é canto e que tem a traição das frutas do mato. Quer dizer, é um canto, é uma rapsódia, quer dizer, Macunaíba explora a sonoridade. Então, esse acréscimo, ele nos dá, ele se liga profundamente ao ritmo da frase. Quer ver? Leiam comigo. Porém, não. Frequentava com aplicação a porê, a poracê, o torê, o bacororô, a cucuicó, todas essas danças religiosas também. Vocês veem que é criado um efeito, uma sonoridade de uma música tribal, de uma música indígena. Então, aqui, nós temos uma outra versão, um outro Macunaíba, um novo Macunaíba. Depois tem outra substituição, em vez de falando, sonhando palavras feias. Quer dizer, o herói era tão imbuído do seu interesse de falar porcaria, como aparece no episódio do Oide, e como a coprolalia, o gosto de falar, a besteira de falar palavrão, é marcado por Vardirat, como um dos traços do brasileiro. O Macunaíba não está falando, ele sonha, isso é bem mais profundo. E depois, há muitas e muitas outras razões. Essas versões no exemplar de trabalho são preciosas porque elas nos indicam que o processo de criação é dinâmico, que não existe um fecho que o autor está sempre aumentando, mudando, transferindo. O texto é, de algum modo, sempre inacabado. Por isso, é um engano, um levo engano, dizer que uma versão definitiva. Existe texto definitivo, quando o escritor entrega para o editor e vira as costas e não se interessa mais. Mas, quando há esse trabalho constante, o texto está sempre em progresso, está sempre num trajeto. E essa marca que nós temos que explorar na gênese do texto, nos leva a análises para se fazer para se elaborar edições fieles. edições fieles, edições fieles que não são também fechadas. A edição que eu faço, outra pessoa em contato com o manuscrito pode fazer diferente. Por isso que edição fiel e edição crítica é uma questão autoral, uma parceria que o escritor nunca quis. que se pudesse, mandava a gente plantar batalha. Então, vocês veem outro exemplar de trabalho, que é a segunda edição do Macunaema, que se torna, nessa edição, Marginaldi pega um outro exemplar para fazer a terceira edição, que é a edição da Martins. Essa edição, que sai no fim de 1944, ele recebe um exemplar, os livros tinham os cadernos fechados, nem foi passada a espátula para separar as folhas, mas foi escrito, exemplar corrigido para servir a futuras edições, reedições, assinado M. E Macunaema, até então, tinha o seu título, sem um aposto definido pela vírgula. Quando Marginaldi destina um exemplar ao jornalista Paulo Zing, isso em 1944, ele acrescenta na capa Macunaema vírgula, o herói, sem nenhum caráter. Até, então, até 2007, edições que se fazia, tanto a edição crítica, as edições críticas de Macunaema, respeitavam, considerando um traço do projeto do autor, esse aposto sem a vírgula. A edição, já na nova fronteira, traz a vírgula, porque existe um documento que nos mostra essa vírgula num manuscrito. Não como vontade do autor, não, como um projeto que se materializa. e nós podemos pensar também que esse projeto literário deve ser, deve tomar uma atenção firme e forte no caso das edições de inéditos, de obras que ficaram inacabadas, que foram interrompidas pela morte do Mar de Andrade em fevereiro de 1945. Eu preciso destacar um ponto importante, é que Mar de Andrade, polígrafo, era um crítico de música, era um historiador da música, historiador da arte, um crítico literário, era até fotógrafo, ele jamais cuidava de um só projeto. Ele estava, em geral, escrevendo duas ou três coisas. Por exemplo, no fim da vida, ele está escrevendo o Padre Jesuíno do Monte Carmelo, mas está também apurando os seus contos que ele não chega a ver a edição. Os contos serão contos batizados, contos novos, com base na interpretação de uma nota deixada por ele, uma edição feita por seus amigos, Antônio Cândido, Gilda de Melo Souza, e pelo cunhado dele, Eduardo Ribeiro dos Santos Camargo, que era quem transcrevia dos Manuscritos. Então, essa edição de uma obra inacabada prendeu-se a uma pasta e a uma interpretação do que seria uma última versão. e que, no trabalho que foi feito no IEB de classificação dos manuscritos do Mário de Andrade, percebeu-se que a edição dos contos novos era um trabalho muito mais complexo. Esse manuscrito foi classificado por Hugo Rocha e a edição foi feita por Aline Marques com base na classificação do Hugo Rocha. Vocês veem, por exemplo, um manuscrito como um do conto O Ladrão. esse conto tinha no seu dossiê, isto é, na pasta que reunia os documentos do processo criativo, ele trazia um exemplar de trabalho que vocês veem naquele recorte de jornal, no qual o conto surge numa primeira versão com o título de O Fugitivo. E o trabalho de editar acompanhou, procurou deduzir, analisar no manuscrito, isto é, em notas de trabalho, em versões, exemplares de trabalho de parcelas publicadas, procurou buscar um texto, um texto que atribuiu ao Mário de Andrade, fazendo essa edição fiel, fidedigna dos contos novos. um caso, um aspecto que realmente valoriza o trabalho com as edições de obras inacabadas, que são muitas, quer dizer, Jesuíno Monte Carvelo não era uma obra acabada, apesar de publicar, da publicação póstuma pelo SPAM, mas havia Balança, Trombeta e Battleship, uma novelinha que começou a ser escrita em 1927, havia O Turista Aprendiz, que tinha até Prefácio, mas que estava inacabado, havia o romance Quatro Pessoas, e havia esse romance que mobilizou a atenção, mobilizou a criação do Mário de Andrade durante muito tempo, que é O Café, quer dizer, ou o Café. A Tatiana fez uma edição genética, que foi a tese de doutoramento dela, o que significa uma edição genética? Significa a organização de todos dos manuscritos interpretando e classificando um trajeto para depois, na versão, tomar a versão final e publicá-la como uma edição fiel. Esse Café, vocês veem um manuscrito, ali se tem uma nota, um plano, depois vocês veem um plano muito bonito, porque ele tem o desenho que estrutura esse romance, o desenho que é manuscrito, também. Eu vou pedir a Tatiana, porque eu acompanhei esse trabalho com um júbilo que é mais do que alegria diante das descobertas que essa pesquisadora incansável e arguta que é a Tatiana Longo Figueiredo foi conseguindo. Eu peço, então, a você, Tatiana, que fale um pouco sobre o café, mas, antes, eu preciso dizer a vocês que a análise do projeto não depende apenas dos manuscritos que estão nos dossiers que marcam cada título. Ela também está no que nós chamamos de arquivos da criação. O que são os arquivos da criação? são matéria que não faz parte do texto, mas que define ou explica o texto. Por exemplo, Macunaíma tem os seus prefácios nas cartas, o escritor vai definindo, vai mostrando a elaboração, as diferenças que vão surgindo entre um momento e outro. Então, nas cartas, nos prefácios, nas entrevistas, na marginália, isto é, em textos lidos pelo escritor, nos quais ele depositou nas margens a sua uma nota, enfim, uma nota que se liga à criação. então, quer dizer, é fundamental para se editar, tanto Mário de Andrade como qualquer autor, se buscar o projeto daquela obra, daquela obra que, enfim, é diverso do projeto que norteou outras obras. eu peço, então, a Tatiana que nos fale um pouco sobre a obra inacabada, no caso, o romance Café. o caso do romance Café, ele se liga a um outro romance anterior que o Mário de Andrade começou a escrever em 1925, depois desistiu, que se chamaria Vento. Esse esquema que está exposto aí, gostaria de ler, ele escreve assim, romance de tragédias intensas, a grande miséria humana, livro tristíssimo, porém firme, conciso, sóbrio na sua ardente dor. E forma do livro, aí ele desenha e ele explica, e ele diz, na explicação, o tema do café, e ele desenha um losango, percorre todo o livro e tem sua explosão com a geada central, e é aquela parte maior do losango, o núcleo. O tema de amor, Carlos e Maria, que é um hexágono que tem dentro desse losango, percorre quase todo o livro, menos início e epílogo, e tem seu clímax com a separação, os temas, as duas irmãs e o católico, episódios violentos, rápidos, tempestados. O Mário de Andrade pretendia, como no plano que está anterior a esse, ele pretendia um romance longo com cinco partes e ele tem um mar de papéis para essas partes. Só que, de fato, como texto mesmo, ele só escreve duas dessas partes, a noite de sábado e uma família paulista que ele muda de nome depois. As outras partes, a terceira parte, a noite de ventania, indivíduos e dia da falsa glória, essas partes, ele tem muitas notas preparatórias, alguns esboços, mas a redação dessas partes não é concluída. Quando eu fiz o meu trabalho, então, minha tese de doutoramento, eu percorri todo esse manuscrito e fui determinando as etapas da criação do Mário de Andrade envolvendo o manuscrito e as matrizes a que ele percorre, que ele se disponha a trabalhar também. Então, ele recolhe recortes de jornais, porque no primeiro capítulo ele vai falar bastante do Chico Antônio, que era um nordestino, que chega em São Paulo, que é uma cidade totalmente cheia de imigrantes. Então, ele trabalha com todos esses elementos no primeiro capítulo. E em uma família paulista, nesse segundo capítulo, ele trabalha com a família dos ricos, as pessoas que quatrocentões, as pessoas que detinham o poder econômico do café naquele momento, a passagem que ocorre com a quebra do café, quando já aquele sonho de morar na vinda paulista, já não podia mais existir. Eles precisavam voltar para suas fazendas ou eles iam para a banca rota. Então, quando eu publiquei esse romance para o grande público, eu só publiquei esses dois primeiros capítulos, que ele tem redações, versões, o primeiro capítulo tem três versões de texto, e publiquei um pós-fácil à guisa de fim, de conclusão, que é o que ele escreveu para a vida do cantador, que é quando ele coloca esse personagem Chico Antônio, que é um nordestino coqueiro do Rio Grande do Norte, como a pessoa que tem em si os elementos de pureza e de sabedoria que ele queria demonstrar como um artista perfeito. Então, em 1943, ele aproveita essa história do romance, que ele não tinha publicado ainda, e escreve em jornal Vida do Cantador, e o fecho que ele dá para esse Chico Antônio é o fecho que eu usei na edição do romance. acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu quero dizer ainda que esse trabalho de editar Martin Andrade só pode ser feito dentro desse projeto da classificação dos manuscritos que despertou, penso eu, vocações para editar Martin Andrade. Marina Sá é uma delas que está cuidando, uma dessas vocações, que está cuidando da edição da poesia em Poetagem Bonita, um livro de crítica do Magi Andrade, que está sendo reconstruído a partir dos seus fragmentos. Do mesmo modo, em 89, saiu o dicionário musical brasileiro, trabalho no IEB, aí já não na área da literatura, mas o Magi Andrade tinha até, deixara esse dicionário musical como uma pesquisa inacabada. Havia verdetes redigidos e outros apenas apontados. O Neida Alvaringa e Flávia Tone, cercados por uma equipe de jovens pesquisadores, puseram de pé esse dicionário de acordo com o que foi entendido como projeto da OVA. então, eu penso que nós trouxemos aqui um pouco do que se pode viver em termos de trabalho com edições, se pode meditar, se pode pensar a respeito do que cada obra nos mostrou enquanto um projeto que nós cuidamos de decifrar ou de acompanhar. Temos o limite de que somos o outro, não o autor, aquele que se aproxima, mas de verdade tem um texto muito bonito, que é distanciamentos e aproximações. Somos brincando com isso, como eu brinquei com o escritor difícil, brincando com distanciamento e aproximações. Somos os que se aproximam, mas que cuidam de entender essa distância inerente ao trabalho. nós somos o outro, aquele que se aproxima, quer dizer, não somos o autor. Decodificamos textos e caminhos de acordo com a análise que somos capazes de fazer. Outros talvez a façam diferente. Decodificamos caminhos, mas não nos vangloriamos de restabelecer a vontade de ninguém. procuramos na nossa interpretação uma reconstrução provável de um projeto. Muito obrigada e nós ficamos aqui à disposição do que vocês desejarem nos perguntar e o que nós pudermos responder. Muito obrigada. Temos perguntas? não posso fazer nem. As várias eu poderia fazer. Quero parabenizar a professora TV por esse trabalho tão longo em todo desse tema tão difícil e que liga aproveitar essa oportunidade para ouvir alguma coisa que acabou no entrando na conferência que é o processo relativo ao turismo aprendiz. É uma obra tão relacionada com a Naira e eu acho que é uma das grandes obras do Mar de Landrade Engatando essa pergunta mesmo que vocês pudessem falar um pouco desse processo também queria lembrar que a professora TV até onde eu sei é uma das outras pesquisadoras que para além do texto do Mar de Landrade vamos também um trabalho de fotógrafo do Mar de Landrade se a senhora puder falar um pouco sobre essas coisas eu ficaria grato Olha eu tenho uma aluna Viviane Vilela cujo mestrado vai ser ou está sendo uma análise muito específica do Mário fotógrafo e há também Luiz Baigman um fotógrafo e cineasta que está se ocupando do Mário fotógrafo o que eu fiz foi uma primeira classificação das fotografias e uma análise e uma interpretação ligada à matriz principal do fotógrafo que é a revista alemã de Dagustadt que é Der Kerschnitt uma revista que ele assina em 24 antes portanto da viagem do turista prediz e vai até 30 30 31 por aí e nessa revista onde há marginália isto é notas da leitura dele observa-se uma fotografia moderna a fotografia enquanto arte não a fotografia diletante a fotografia que mostra por exemplo pessoas de costa que a fotografia que tem a sua parcela antropológica porque mostra o trabalho de pesquisadores na África e na Ásia e Magandrade havia visto antes de viajar quando ele encontra o Corgruber o livro do Corgruber de Roraima ao Orinoco Orinoco ele no terceiro volume se não enfada memória ele encontrou as fotografias feitas pelo Corgruber que era ligado a uma corrente etnológica renovadora na Alemanha a Fuchs Condem e ele fotografa os índios muito podicamente os índios estão com as suas vergonhas estampadas mas de todo modo ele pôde valer para o mar de Andrade como matriz de fotografia de fotografia nesse sentido de documentário que o Mário faz no Turista Aprendiz marcando um aspecto que ele pioneiro um dos vários traz à tona que é o patrimônio imaterial as danças o fotógrafo procura pega um pastorio e essas duas matrizes a Derck Kershmit a revista que é o corte vertical e a e o livro do Kork Kronberg mais tudo que ele devia frequentar por São Paulo que era muito pouco em termos de fotografia mas que existia ele levou para esse momento privilegiado do Mário fotógrafo que foi a viagem do turista que se prolongou no ano novo de 28 na fazenda da Tarsila quando ele fotografa ele tem o autorretrato do fotógrafo que é minha sombra minha ele faz uma legenda parodiando Camões não é alma minha ali estava a alma do fotógrafo na sombra a gente distingue a máquina na mão a máquina fotográfica pensava-se que essa experiência tivesse terminado em 32 como as fotos da rua em que ele morava mas a Viviane descobriu que durante o tempo do SPAM de encarregado dessa região de São Paulo Paraná etc que o Mário também fotografou quer dizer ele foi companheiro do grande fotógrafo que ele escolheu para ser o profissional ligado ao SPAM que recebeu ou foi contratado para registrar os monumentos que estavam sendo estudados esse grande fotógrafo é o Germano Grezer conhecido como o alemão do SPAM e do Departamento de Cultura e não no Departamento de Cultura não no Departamento de Cultura ele contratou outro fotógrafo importantíssimo que é o Benedito Duarte que fez aquelas fotos do rosto vocês conhecem do rosto do Eduardo de Andrade iluminado por baixo o Benedito Duarte era um fotógrafo renomado consumado tem o que vocês fizeram mas houve esse convívio mas houve também a capacidade de entender a fotografia de arte diante das foto gravuras do Jorge de Lima que eram colagens fotografadas e era um trabalho muito bonito existe um livro que o Instituto publicou trabalhando a Maria Maria Paul e o turista aprendiz Ivan nós cuidamos dele naquele curso curtinho que nós ministramos no ano passado na área de brasileira e estamos aí pensando num curso sobre edição do bairro de Andrade e aí hoje a Tatiana ainda me disse falando sobre o turista e eu disse a ela turista não porque a gente vai ficar num repeteco num pódio mas eu acho que temos sim que focalizar refocalizar alguma coisa não sei se eu respondi tem mais alguma uma pergunta que ficou fiquei curioso agora por esse começo independente do Mário eu não sabia desse dado fiquei muito surpreso e queria saber de vocês como foi essa entrada do próprio Mário fazendo a divulgação da obra imprimindo no próprio bolso seus livros como que o pessoal recebeu acho que foi dito na fala porque ele era maldito não entrava nas escolas não não disse isso esse é um episódio do Marconaíma foi dito aqui como uma informação paralela que o Marconaíma não entrava em casa de família a leitura a leitura a Caetano de Campos não imagine você que modernismo só foi estudado nas escolas na década de 50 como um assunto pioneiro eu tive a sorte de em Ribeirão Preto ter uma professora no ginásio do estado formada pela USP que deu modernismo pra gente Florianete Guimarães porque ia-se até o simbolismo quanto muito e nós olha foi uma beleza nós liamos os Delmão Bandeira Mar de Andrade naquele tempo a gente decorava poema e foi muito bom eu queria complementar uma coisa que eu acho que nos escapa um pouco isso quando nós estudamos uma obra que é tão importante hoje para os estudos literários que por exemplo a primeira edição de Marco Naima foi uma edição que imprimiu 800 exemplares e isso são todas as grandes obras icônicas para nós a gente pensa puxa as pessoas liam eram poucas as pessoas que liam o livro custava 5 mil reais e ia para as livrarias mas era também vendido pelos próprios modernistas nas suas casas que acabavam nem vendendo no fim e era anunciado na revista de antropofagia tem um anúncio na rima nas livrarias sim geralmente colocavam em consignação nas livrarias dois três exemplares e em algumas grandes livrarias da época isso é bastante interessante um estudo sobre isso a distribuição a distribuição das obras ao longo até assim eu acho que uma coisa interessante são as revistas como você tocou no assunto da Claxon porque as revistas elas também eram pequenas mas como elas tinham uma diversidade podia ter um público um pouquinho maior mas ainda assim minúsculo é hoje em dia nós fazemos uma certa ficção a respeito do modernismo durante a época dos modernistas eles também faziam toda uma encenação que chega até nós e nos dá às vezes uma ilusão de um público grande mas era pequeno esse público não era assim era sobretudo um público interessado em no escândalo que significava um por exemplo os poemas do Drummond no meio do caminho tinha uma pedra e era considerado não literatura isso era objeto de riso de chacota agora pouco a pouco foi sedimentando mas a gente tem que pensar que o parnasianismo foi muito forte muito forte e até hoje tem marca do parnasianismo muito foi muito longo isso é importante né origem de investigar porque caiu no corpo do público ali a gente está trabalhando com o parnasianismo nas leituras do Mário de Andrade está encontrando fala um pouquinho está encontrando Mário de Andrade crítico e poeta aprendendo com os parnasianos a fazer soneto e o Mário foi um grande sonetista ele não foi buscar o soneto do Camões era o soneto do Alberto Oliveira ele diz numa carta que chorou quando o Pilar que morreu que ele nos mestres do passado o artigo em que 21 ele se declara modernista primeiro Oswald chama de poeta futurista depois ele escreve os mestres do passado é uma declaração desse tipo eu sou um modernista esse margindrade numa das cartas diz que carregou a mão no artigo porque e a marginária dele mostra tanto um crítico severo mordaz pegando flagrando todas todas as incongruências tanto na versificação mas sobretudo no vocabulário mas ao lado desse crítico mordaz existe uma reverência profunda principalmente diante do Matins fontes não o Vicente Carvalho principalmente diante do Vicente Carvalho poemas do Alberto Oliveira e a gente descobre no Alberto de Oliveira ou Alberto de Oliveira matriz em determinados poemas da criação do mario por exemplo no Turista aprendiz aquele delírio fantástico sarabanda maluca está num cortejo de barco no Alberto de Oliveira é aquilo que o prefácio interessantíssimo sublinha muito bem o passado é lição para se meditar não é arrasar o passado numa perspectiva futura mas é o crivo crítico o tupi que toca o alaúdia mais perguntas então acho que podemos encerrar sim agradecendo mais uma vez a presença e a paciência de vocês muito obrigada a tupi tupi b